Fala galera, meu nome é Rafael Amaral, sou engenheiro mecatrônico, somos a M.A.Motors, a sua loja online. Então se você precisar comprar peças, não está achando na sua cidade, fala com a gente, fala nesse WhatsApp aqui, que a gente corre atrás para você das peças, galera. O tema desse vídeo hoje, galera, é esse quadriciclo aqui, ó, pega esse quadriciclo aqui, ó, então esse quadriciclo aqui, ó, 250. Então galera, se você já curtiu esse vídeo, se você já curtiu, dê um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações que é o sininho, está aparecendo aqui embaixo, e ajuda esse canal a crescer. Esses vídeos são para vocês. Então, o que eu estou tentando fazer aqui para vocês? Eu estou tentando, galera, é mostrar todas as motos, todos os quadriciclos que a China já vendeu hoje. Por quê? Porque alguém tem essas motos, alguém tem esses quadriciclos e alguém está precisando de peças. E eles não sabem que eu entrego em todo o Brasil. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês que a gente entrega em todo o Brasil, que a gente está fazendo esse pós-venda, que a gente quer atender vocês, que a missão da empresa é atender vocês, é a sua, é, você fazer a sua manutenção, revisão e não deixar a sua motinha quebrada, tá? A gente tenta te ajudar, tá? A gente fala com nossos clientes, a gente fala direto com a fábrica Itinerai, a gente pede ajuda aí para o diretor para a gente poder conseguir as peças. Então, fala com a gente, está precisando de peças, fala com o Rafael Amaral da EMA Motos, a sua loja online. Então, vamos para esse quadriciclo, vamos conhecer direitinho, vamos ver quais os detalhes. Então, vou virar o vídeo aqui. Então, está aí, galera, o quadriciclo. Eu vou mostrar para vocês qual é o modelo dele, tá? Primeiro, para quando vocês entrarem em contato comigo. Então, está aqui, ó. XY250STV3, galera. Então, quadriciclo XY250STV3, está aí, ó. Ele é 250 cilindrado, tá? Então, isso aqui significa que ele é 250 cilindrado. Essa parte daqui para frente é o modelo. O X e o Y quer dizer que ele é Shinerai, galera. Tanto é que está aqui, ó, gravado no motor, né? Essa daqui é a tampa direita do motor, onde tem a embreagem. Aqui está o cabinho de embreagem. Galera, eu já andei muito nesses quadriciclos e eles são muito legais, muito legais. Tem muita força, escapamentozinho, protetor para não queimar a perna. Está vendo? Uma curva saindo aqui, ó, do motor. Então, aqui em cima é a tampa de válvula. Aqui embaixo, cabeçote, cilindro no motor mais embaixo, tá? Aqui dentro, onde fica a embreagem e as caixas de marcha, tá? Aqui, ó, tem um negócio interessante, que é o nível de óleo. Que a gente tem que olhar diariamente esse nível de óleo. Legal. Aqui a gente tem um carburador, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, perto da minha unha. PZ30. PZ30 quer dizer que ele tem 30 milímetros de abertura no diâmetro onde o ar passa aqui dentro, galera. Então, quer dizer o quê? Que é um carburador que entra bastante quantidade de ar e, teoricamente, tem que entrar também a quantidade de combustível, tá? Esse motor, ele já vem com uma ventoinha para fazer a refrigeração do motor, que é um motor refrigerado a ar. Como ele não anda em grandes velocidades, então ele não tem uma grande refrigeração. Então, ele precisa de uma ventoinha para poder não deixar que ele superaqueça, galera. Se ele superaquecer, é capaz de derreter o pistão lá dentro, tá? Então, ó, ele é mono amortecido, né? Olha o tamanho da mola, com o amortecedor no centro. Na traseira, a gente tem o freio a disco. Olha o tamanho do disco de freio, né? Ele tem uma cor vermelha, a pinça de freio. Então, isso aqui é a pinça de freio, tá? Aqui dentro as pastilhas. Legal. Então, pneuzão gigante atrás, ó. Vamos ver que aro que é, ó. Aro 10, ó. Então, ele é 22, 10 por 10. Olha o tamanho do pneuzão, galera. Dá para vocês verem aí, né? E o pneu, vamos para o pneu da frente. O pneu da frente é um pouco mais fininho, tá? Então, ele é, aqui ó, 23 por 7 por 10. Então, pneuzinho dianteiro, está aí para vocês, tá? Vamos aos detalhes aqui na dianteira. Então, na dianteira, a gente já pode destacar que ele tem freio dianteiro nas duas rodas, tá? E freio hidráulico e a disco, tá? Que é um freio muito bom. Bom, outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, galera, são essas partes aqui, ó. Está vendo essas partes vermelhas? Tem a de baixo e a de cima. Como é o nome disso aí, Rafael? Isso aqui, galera, chama... É... Em carro, você conhece como bandeja. Então, aqui, vamos dizer que seja bandeja inferior... É... Bandeja inferior e bandeja superior. Na chineraia, a gente chama de articulação superior e articulação inferior, tá? Aí tem o lado, né? Lado direito, lado esquerdo, tá? Aí você fala assim, Rafael, vende só os pivô? Só o pivô? Vende só a buchinha que vai aqui dentro? Não vende, galera. Essa peça aqui só vende completa, tá? Aí, quando você compra ela completa, ela já vem com a bucha aqui e já vem com o pivô. O pivô não vende separado, tá? A mesma coisa para essa peça aqui de baixo, tá? Então, ó... Vocês estão vendo aí o amortecedor dianteiro. É... São dois amortecimentos. Farol duplo em cima, com duas lâmpadas. Né? Essa peça aqui, ó... Se você quiser comprar, é a carenagem do farol. Tá certo? Carenagem do farol. Né? Então, fale comigo aí no WhatsApp. Me chame. Para a gente poder estar fazendo esse orçamento. Então, o painelzinho é bem básico. Ele só tem o neutro. Então, ele acende quando está no neutro. E quando está na ré, ele acende. Tá bom? A igniçãozinha básica também. O freio hidráulico aqui na dianteira. E o freio de embreagem. Aqui é o interruptor esquerdo. Tá vendo? E aqui, ó... É o conjunto do acelerador. O acelerador é diferente de moto, tá? É no botão. Então, como é que acelera isso? Você bota a mãozinha lá, ó... E acelera com o dedão. Tá? Isso aqui dá uma segurança melhor do que você ter um acelerador de moto. Tá, galera? Tá bom? Então, aqui, ó... Lanterninha traseira. Tá? Precisado dessa lanterna, a gente... Criam que a gente tem. Aqui é o conjunto de tração, ó... Então, esse quadriciclo, Rafael, é 4x4 ou ele é 2x4? Galera, ele é 2x4, tá bom? Ele só tem tração na roda traseira, como vocês estão vendo aí a corrente aí. Legal? Então, tá aí a corrente. Tá aqui a corrente. Tá? O eixo. Então, precisou de peças? Fala comigo no WhatsApp. Quem tem esse quadriciclo aí? Diz se é bom ou se é ruim. É... Se tá precisando de peças. Tá? Aqui tem falta. Essa redinha aqui, ó, galera. Tá vendo? Aqui tem tipo uma redinha aqui protegendo pra colocar o pé. Então, aqui é as marchas, né? O pião fica aqui dentro. Aqui fica o estator. Aqui é o motor de partida. Então, o quadriciclo completo, muito bom, tá? Hoje a Shinerai não tá... Não tem nenhum quadriciclo à venda. Eu acho que é por causa do preço do dólar. Ficou... Se tornou inviável, tá? Mas... Tá aí o quadriciclo aí. Eu acho ele muito interessante, muito bonito. Essas cores preto com vermelho. Deu um destaque pra ele. Tá? Inclusive nas bandejas, né? Olha lá. Todas vermelhas. Tá? Então, tá aí. Quadriciclo STV3 pra vocês em primeira mão aqui na Shinerai. Tá certo, galera? Então, é isso. Meu nome é Rafael Maral. Sou engenheiro mecatrônico. Eu tenho as peças pra sua Shinerai. Fala com a gente no WhatsApp. A gente entrega pra todo o Brasil, galera. Então, deixa nos comentários se o vídeo foi legal. Se você gostou do quadriciclo. Dê o joinha pra gente. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tá bom? E o curso SolidWorks, galera. Quem quiser mudar de vida aí. É o curso SolidWorks. Apenas R$200. Certificado aí. No final do curso. Se você terminar o curso. Você ganha o certificado. Reconhecido no Brasil inteiro. Então, você já pode colocar no currículo. Conseguir um emprego top. Tá bom? É pra cima de R$2.000 o salário. Tá bom? Se você quer. Se você gosta de desenhar. Vai fundo. Pisa no acelerador. Que dá certo, galera. Tá bom? Então, é isso. Meu nome é Rafael Maral. Sou engenheiro mecatrônico. Somos só loja online. E eu fico por aqui. Vem comprar peças com a gente.